Olá, um ótimo dia e é isso mesmo. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, fez um alerta aos usuários de possível golpe que está circulando por e-mail e outros meios digitais. Este golpe utiliza mensagens falsas em nome da Anatel, alegando que o usuário possui multas por acessar o X, o antigo Twitter, através de VPN. Lembrando que a VPN é uma tecnologia que estabelece uma conexão criptografada entre o usuário e a internet, roteando o tráfego de dados por um servidor intermediário que pode estar em outro país. Além disso, a utilização de uma VPN permite acessar conteúdos e serviços com restrição geográfica ao ocultar a localização real do usuário. A Anatel, então, orienta caso receber uma mensagem deste tipo para não abrir nenhum arquivo, não clicar em nenhum link e ainda excluir a mensagem. Amanda Vasconcelos para a Rede Metropolitana.